A notícia incomodou o secretário de Turismo, que afirma que em seis meses, não só o complexo turístico do Cristo Redentor será recuperado, como todos os outros pontos turísticos de Poços, o que não foi citado pela reportagem. Faltou metade, porque eu afirmei ali que o Cristo, o projeto de restauração de todo o complexo do Cristo Redentor vai ser entregue agora no próximo dia 23 de setembro da Caixa Econômica Federal. Então mostra que realmente está deteriorado, está, é um fato, mas não enfatizou que essa gestão do doutor Heloísio está fazendo os reparos necessários. De fato, a situação do complexo é precária. De longe a vista do Cristo Redentor encanta, mas de perto assusta. Pichações em torno de todo o monumento. A estátua precisa ser revitalizada. Há infiltrações, falta pintura e vários pontos da proteção em volta do monumento estão quebrados. Poços caldenses e turistas reparam. Esta van com turistas do Ceará, Santos e até Cariocas reivindicam melhorias. Assim, eu gostei muito daqui, o Cristo aqui, o local é privilegiado, tem uma vista muito boa da cidade, mas tendo em vista que eu sou carioca e comparando um Cristo com outro, eu diria que é incomparável. Eu deixo aqui os meus elogios à cidade, o panorama aqui, mas também deixo a minha crítica a nível de uma manutenção, de uma pintura, de melhores, melhores aqui para a cidade. Primeira vez que eu venho, estou adorando, achando tudo muito bonito, pessoal muito hospitaleiro. Essa visão do Cristo, ela é muito linda, mas infelizmente está faltando alguma coisa, alguma restauração, mas que lindo é, a gente vê a vista muito bela, coisa muito bonita mesmo. Às vezes dá a impressão que está até no Cristo Redentor. Eu fiquei decepcionada do Cristo estar nessa situação, que eu já vim aqui e peguei ele em estados melhores. Agora eu acho que como é um ponto turístico também importante para a cidade, a prefeitura ou o governo, não sei qual autoridade tem mais autonomia para fazer isso, devia cuidar melhor de uma coisa que o pessoal gosta de ver, que nós estamos num país basicamente católico, então devia ser mais cuidado isso aí. Deixa a desejar aqui a revitalização do monumento, que os turistas reclamam muito, que precisa pintar, precisa limpar, que está muito sujo, então eu acho que isso aí tem que tomar providência o mais rápido possível. Uma placa onde funcionava o antigo restaurante e onde também ficava o aquário, indica que o local está em obras e o observatório, desativado há muito tempo, está em completo estado de abandono. A sujeira espalhada por todo o complexo e o mau cheiro também incomodam os visitantes. Os turistas têm um banheiro bem amplo, limpo aqui para os turistas usarem, isso aí cabe mais o pessoal que vem aqui, às vezes até bagunçar à noite, namorar, que deixa essas marcas horríveis aqui nesse local. Todo o complexo turístico do Cristo Redentor será revitalizado por meio de uma verba proveniente do Ministério do Turismo. O projeto será entregue à Caixa Econômica Federal até o dia 23 deste mês. O que é previsto? Olha, a restauração de todo o restaurante, o antigo restaurante e o antigo aquário, onde a Universidade Federal de Alfenas vai montar um museu de ciências. Esse museu de ciências vai ser interativo, ou seja, as experiências que tiverem sendo realizadas lá, a população, o turista, poderão participar dessas experiências. O observatório astronômico vai ser totalmente reformado e entregue também à Universidade Federal de Alfenas, que vai ter montar lá, então, todo o equipamento para fazer observações noturnas. E o próprio entorno do Cristo, banheiros, o próprio Cristo, tudo isso nós vamos restaurar.